Troy, o trem! Oi, Troy! Você com certeza parece estar tendo um ótimo dia! Ah não, Troy! Esse prédio está pegando fogo! Você está certo, Troy! Temos que ir à cidade do carro agora e chamar algum amigo para nos ajudar! Vamos rápido para encontrar o nosso novo amigo, Troy! Qual deles vai nos ajudar a apagar o fogo, Troy? Tchau, tchau! Nossa, Troy! Já está quase aqui! Tudo certo, Troy! Vamos! Vamos começar descarregando as peças! Será que estamos esquecendo alguma coisa, Troy? Claro, Troy! Precisamos de uma mangueira! Demais, Troy! O caminhão de bombeiro já está dando sinal de vida! Olá, caminhão de bombeiro! Estamos felizes em te conhecer! Qual o seu nome? Frank? Bem-vindo à cidade do carro, Frank! Troy, o trabalho do Frank é apagar incêndios! Ele é muito importante! Frank? Temos um trabalho para você! Há um incêndio na cidade do carro e nós precisamos de você para apagá-lo! Rápido, vamos! Vamos! Você acha que pode apagar esse fogo e salvar o prédio? Use sua mangueira para apagar o fogo! Grande trabalho, Frank! O fogo está quase apagado! Rápido! Ainda tem algumas chamas na janela, Frank! Nossa! Belo trabalho, Frank! Você realmente resolveu a situação! Tchau, amigos! Vejo vocês em breve! Hoje o dia está lindo para fazer um exercício, não? Nossa, Troy! Ninguém consegue atravessar a ponte com essas árvores no caminho! Você está certo, Troy! Precisamos ir à cidade do carro e buscar um amigo para ajudar! Ótimo! Estamos prontos para pegar o nosso novo amigo! Qual deles vai nos ajudar a tirar aquelas árvores do caminho, Troy? Nossa! Você acha que o guindaste conseguiria tirar as árvores da ponte? Vamos levá-lo à estação e descobrir! Olha, Troy! Lá vem ele! Vamos começar descarregando as pés! Será que precisamos de alguma outra peça, Troy? Claro! Ele não pode fazer nada sem pneus! Nossa! Agora o guindaste está surgindo! Olá, guindaste! Estamos felizes em conhecê-lo! Qual o seu nome? Charlie? Bem-vindo à cidade do carro, Charlie! Troy, o trabalho do Charlie é pegar objetos e movê-los! Ótima ideia, Troy! Charlie, temos um trabalho pra você! Tchau! 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 Só mais um pouquinho pra acabar, Charlie! Não se esqueça do último tronco! Muito bem! A ponte está limpa! Nossa! Muito obrigado, Charlie! Isso foi incrível! Tchau, Charlie! Vejo você em breve! Tchau, amigos! Até a próxima! Você está tendo um belo dia, Troy! Boa ideia, Troy! Temos que ir à cidade do carro e chamar um amigo para nos ajudar! Você está animado para conhecer nosso novo amigo? Precisamos de um veículo para nos ajudar a limpar aquela bagunça! Qual deles, Troy? Acho que é um caminhão de lixo! Perfeito! Isso nos ajudará a limpar aquela bagunça! Vamos levá-lo para a estação e depois montá-lo! Ah! PEP! Deveja te com depugada! O que é isso já o tomada? Vitóriakie de方面! Tudo certo, Troy! Vamos! Vamos começar descarregando as peças! Será que estamos esquecendo alguma coisa, Troy? Claro, Troy! O elevador para pegar os sacos de lixo! Boa ideia! Muito bem, Troy! Ele já está tomando forma agora! Hum, hum! Olá, caminhão de lixo! Prazer em conhecê-lo! Qual o seu nome? Gary! Bem-vindo à cidade do carro, Gary! Troy! O trabalho do Gary é pegar lixo e depois descartá-lo! Ele mantém tudo limpo! O Troy está certo, Gary! Temos o trabalho perfeito pra você! Está uma grande bagunça a cidade! Vamos! Você acha que pode nos ajudar a limpar tudo isso, Gary? Use o seu elevador pra pegar as lixeiras! É isso aí! Grande trabalho, Gary! A rua já está muito mais limpa! Só não esquece dessa última aí! Nossa! Muito obrigado, Gary! Você fez um ótimo trabalho! Tchau, Gary! Te vejo em breve! Tchau, amigos! Até a próxima! Tá se divertindo? Nossa! Que pulo! Nossa, Troy! Parece que o nosso amigo Ben está tendo problemas! O que a gente pode fazer? Você está certo, Troy! Precisamos de um veículo capaz de remover a terra e os troncos! Mas nenhum dos veículos aqui na cidade do carro pode! Ótima ideia, Troy! Vamos encontrar um novo veículo que vai nos ajudar! Ótimo! Já estamos prontos para conhecer o nosso novo amigo! Olha essas caixas, Troy! Cada uma tem um veículo diferente! Qual deles vai nos ajudar a remover aqueles troncos, Troy? Você tem certeza que uma ambulância consegue limpar aquele campo, Troy? Não! Você está certo! Vamos tentar uma outra caixa, então! Nossa! Você acha que a escavadeira conseguiria? Vamos levá-la para a fazenda e descobrir! Olha, Troy! Lá vem ela! Tudo bem, Troy! Vamos! Ei, Ben! Olha! O Troy está vindo para ajudar! Vamos começar descarregando as peças! Uh-oh! O que estamos esquecendo, Troy? Claro! Ela precisa de uma pá! Uh-oh! Bem, garoto! Está quase pronto! Olá, escavadeira! Estamos felizes em conhecê-la! Qual o seu nome? Edgar? Bem-vindo à cidade do carro, Edgar! Troy, o trabalho do Edgar é remover terra e também troncos! Edgar, o Troy e eu temos um trabalho pra você! Ben, o agricultor, precisa de sua ajuda pra limpar o campo! Você acha que consegue fazer isso? Use sua pá pra pegar as coisas pelo caminho! Grande trabalho, Edgar! Só mais alguns troncos ali! Olha, aqui tem mais um, Edgar! Você consegue remover, Edgar? Esse parece bem pesado, Edgar! Mas você consegue! Nossa! Muito obrigado, Edgar! Agora o Ben já pode começar a trabalhar! Tchau, Edgar! Te vejo em breve! Tchau, amigos! Até a próxima! Olá, Troy! Que dia bonito, hein? Nossa, Troy! Parece que há um grande engarrafamento aqui! Esse carro não consegue andar! O que vamos fazer? Boa ideia, Troy! Vamos para a cidade do carro para buscar ajuda! Você está animado para conhecer um novo amigo? Qual deles vai nos ajudar a limpar aquele trânsito, Troy? Ah, você acha que ele se parece com um caminhão de reboque? Devemos levá-lo até a estação e descobrir? Nossa, Troy! Aí vem ele! Muito bem! Vamos! Vamos começar descarregando as peças! Vamos! Isso é incrível, Troy! O que está faltando, Troy? Claro! Vamos precisar disso! Oi, caminhão de reboque Como vai? Qual o seu nome? Tom? Legal, muito bom te conhecer, Tom E bem-vindo à cidade do carro Troy, o trabalho do Tom é rebocar carros O Tom é exatamente o que precisamos Tom, vamos limpar esse congestionamento Você consegue tirar a Lily daí, Tom? Ela está quebrada e bloqueando o caminho Ótimo! Nós sabíamos que você conseguiria Oi, Lily Lamentamos que você esteja passando por isso O Tom vai levá-la para consertar Tudo bem, Tom Agora é só pegar a Lily com o seu gancho Isso foi demais, Tom Agora, por favor, leve-a para a garagem Tchau, Lily Melhoras Mais uma vez obrigado, Tom Tchau, amigos Até a próxima Super patrulha Super patrulha Nossa, estão indo para o parquinho O que há de errado, pessoal? Ah, não Alguém destruiu o parquinho Eu acho que vocês vão ter que voltar e brincar um outro dia E eu acho que o Matt precisa saber disso agora Vamos para a delegacia Calma, um de cada vez, pessoal Ótimo! O Matt e o Frank já estão no caso Boa ideia, rapazes Vocês se dividem e aí tem mais chances de encontrar os vândalos O que é isso? Os vândalos, talvez? Nossa, é só o Frank Os vândalos devem estar escondidos Vocês acham que eles vão sair hoje à noite? Vamos esperar o Matt e o Frank pegar os vândalos em flagrante Nossa, não tem ninguém no parquinho Vocês vão ter que continuar procurando, rapazes Parece que esse barulho vem do canteiro de obras Mas as portas estão fechadas Que ótima ideia! Com essa câmera, você vai poder ver por cima da cerca Devagar, devagar São os vândalos E eles não estão fazendo coisa boa de novo Muito bem! Só poderia ser o Tyler e o seu parceiro Parece que vocês dois vão passar a noite na cadeia Boa, Matt e o Frank Eles ficaram lá durante toda a noite Para ter certeza de que aqueles vândalos Não iriam escapar Ainda tem um trabalho Para vocês dois terminarem Antes que possam ser liberados Hora de vocês dois arrumarem esse parquinho Afinal, foram vocês que estragaram tudo Nossa, vocês querem brincar Agora que tudo está arrumado novamente, né? Parece que a Suzy e o Jeremy também querem O Matt está certo Vocês já tiveram sua diversão Agora deixem os outros brincarem É muito bom ver o parquinho sendo usado corretamente de novo Hora dessas crianças inconsequentes irem para casa Esperamos que eles tenham aprendido a lição Bom trabalho de detetive! Agora a cidade do carro está segura e limpa mais uma vez E tudo graças a vocês E tudo graças a vocês! Oi, Ben! Você parece tão bem! Onde vai? Ben, cuidado! Nossa, Ben! Você está bem? Fique aqui que eu vou chamar a viatura Aqui está Matt Vamos chamá-lo Matt? Matt? Espere! Ben precisa de sua ajuda Ele está preso na ponte Ouçou? Lo que você encontra Ouçou? Como você vê, Matt, o que está fazendo? A ponte está à direita Ah, você está pedindo a ajuda do Frank Boa ideia Ben, não se preocupe Matt e Frank já vão te tirar desse buraco Parece que o caminho está bloqueado por essas rochas Sim, boa ideia Vamos chamar Billy, o trator Ele limpará o caminho para nós Billy, Matt e Frank precisam da sua ajuda para salvar o trator Ben Vem comigo É isso aí, Billy Vamos abrir o caminho Você foi muito bem Muito obrigado, Billy Vamos lá, meus amigos Foi uma boa ideia, Matt Mas parece que o Ben é muito pesado para você O que está fazendo, Frank? Cuidado, ou você vai bater no Ben Nossa, ótima ideia, Frank Vamos, Matt Vamos, Frank Vocês estão quase lá É isso aí Muito bem, galera Da próxima vez, tente olhar por onde anda, Ben Oi, Matt Oi, Matt Oi, Frank E aí, como estão? Ah, Frank Matt Vocês viram aquele muro? Eu quero saber quem fez esse rabisco Você está certo, Matt Isso não é aceitável Precisamos pegar o culpado Matt, Frank Vocês notaram isso? Mais rabiscos nesse outro muro Você está certo, Frank Você está certo, Frank Esses rabiscos são muito parecidos com os que vimos antes Venham Vamos pegá-lo em flagrante Ninguém nessa rua Vamos ver na próxima Vejam isso, rapazes Eu acho que nós encontramos nosso procurado Rodas pra cima Você está preso por... Ah Desculpa, Gary Nós achamos que você era o responsável pelos rabiscos nas paredes Ok Vamos encontrar o verdadeiro culpado agora Nada do suspeito aqui Nada aqui também Oi, Lucy Sim, nós sabemos Você já viu aqueles rabiscos nos muros também? Bem Estamos tentando pegar o culpado Se cuida agora Tchau Ei, olha O que o Billy, o trator, está fazendo aqui? Eu acho que nós encontramos nosso culpado Pare o que está fazendo, Billy Nós sabemos que você é o responsável por sujar os muros da cidade Ah, desculpa, Billy Acho que cometemos um erro Parece que você está ocupado com algum trabalho Por favor, aceite nossas desculpas, Billy Estamos tentando encontrar o verdadeiro culpado Tchau Nossa, isso foi um erro grosseiro Precisamos ter cuidado da próxima vez Vocês estão certos, Matt, Frank Não podemos sair por aí culpando pessoas inocentes Isso é injusto Eu sei que é muito cedo Mas desconfio do Tyler Por estar muito perto de uma delegacia meio rabiscada Isso parece muito suspeito Então, o que vocês acham, rapazes? Devemos levá-lo? Rodas pra cima, Tyler Pare Sabemos que você não está se portando bem E agora temos uma prova também Prendam-no Nossa Tyler está fugindo Pega ele, Matt Mais rápido Mais rápido, Matt Eu sei, Matt O Tyler é muito rápido Certo Vamos chamar Hector O helicóptero Oi, Hector Precisamos da sua ajuda Pra capturar o Tyler Venha já O Tyler é muito rápido Você precisa dobrar sua velocidade, Hector Vamos, Hector Mais rápido Não deixe ele escapar Continue, Hector Vamos pegá-lo Movimento perfeito, Hector Ótimo trabalho Obrigado, Hector Não teria sido possível pegar o Tyler Sem a sua ajuda Tchau Te vejo em breve É hora de reparar o estrago, Tyler Isso vai te ensinar a ter cuidado da próxima vez Bom trabalho, Matt Bom trabalho, Frank Vejo vocês por aí Tchau Olá, Troy Que dia bonito hoje, hein? Um longo caminho a percorrer antes da próxima estação, Troy Nossa Você está vendo isso, Troy? Troy, pisa forte no freio Tem perigo à frente Mais força, Troy Use toda a sua força Nossa Boa, Troy Passou muito perto O que aconteceu, Troy? Com o que você está preocupado? Ah, você precisa chegar à próxima estação ainda hoje para trazer uma encomenda para o Tom Não se preocupe Eu vou tentar encontrar o Matt, o carro de polícia E o Frank, o caminhão de bombeiro Eles podem ajudá-lo a resolver esse problema Ei, Matt Ei, Frank Troy, o trem precisa da ajuda de vocês Vocês precisam vir imediatamente Sigam-me Tchau 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 Tchau, tchau. E aí, vocês conseguiram ver o Troy agora? E aí, Troy, Frank e Matt estão aqui para ajudá-lo. Então, o que vamos fazer com essa rocha? Troy precisa resolver isso para conseguir chegar à próxima estação. Essa rocha é muito pesada para você, Matt. Nossa, Frank, eu acho que é muito pesada para você também. O que você está fazendo, Matt? Ah, sim! O canteiro de obras é um pouquinho mais longe, mas eu tenho certeza que vamos encontrar alguma ajuda lá. Então, vamos rolar a rocha até o canteiro de obras? Vocês têm alguma ideia? O que é isso, Matt? O que você vai fazer com essa manta? Boa ideia, Matt! Vamos usar a manta e os cabos juntos para puxar a rocha. Muito bem! Vamos lá, garotos! Estamos quase lá! Aqui estamos, no canteiro de obras! Ei, esse é o Charlie! O guindaste! Vamos chamá-lo! Ei, Charlie! Aqui! Matt, Frank e Troy precisam da sua ajuda! Essa rocha está bloqueando o caminho do Troy! Você pode nos ajudar? Nossa, Charlie! Você é muito forte! Muito bem! O caminho está liberado agora, amigos! Muito obrigado pela ajuda, Charlie! Troy, é melhor você ir! Tchau! Grande trabalho, Matt! Belo trabalho, Frank! E você também, Charlie! Não poderíamos ter feito isso sem você! Tchau, Matt! Tchau, Frank! Até a próxima! Noite cheia de trabalho, hein? Que bom! Para mim, a cidade está tão calma! Parece que todos os encrenqueiros estão dormindo! Matt, ouça! Você ouviu alguém chorando? Ou só eu ouvi? Ahn... Ah... Não... Vamos conferir! Olha! Ben! O trator! Ei! Ben! Você ouviu alguém chorando? Aham? Não! Vamos acordar Gary, o caminhão de lixo. Talvez ele possa saber. Ei, Gary! Gary, desculpe incomodá-lo, mas você ouviu alguém chorando? Nada aqui. Vamos ir naquela rua. É Suzy, o pequeno carro rosa. Ei, Suzy, o que está fazendo aqui? O que aconteceu? Nossa, as luzes não funcionam e você está com medo do escuro? Eu entendo, claro. Não dá pra ver muito bem aqui. Está muito escuro. Está tudo bem, Suzy. Você está em boas mãos. Mas você pode ligar seus faróis? Nossa, seus faróis estão quebrados. Agora entendo por que estava com medo. Mas não se preocupe, Suzy. Matt poderá levá-la para casa com segurança. Matt, onde está indo? O que aconteceu? Entendi. Frank está só a duas ruas de distância. Ele conseguirá ouvi-lo. Ei, amigo. Nós precisamos da sua ajuda. A Suzy precisa ir para casa. Mas seus faróis estão quebrados e a rua está muito escura para ela. Você pode nos ajudar, Frank? Obrigado, Frank. Vocês dois poderiam ir juntos com a Suzy de volta para casa? Não se preocupe, Suzy. Matt e Frank te darão cobertura. Então vamos. Ouviram o barulho? De onde ele vem? Olhe para aquela sombra. Parece um monstro assustador. Devemos voltar? Nossa, é Billy, o trator. Ele está dirigindo enquanto dorme. Billy, acorda. Acorda, Billy. Billy, você pode nos dizer como voltar ao centro da cidade? Incrível, Billy. Muito obrigado. E, por favor, não dirija quando estiver dormindo, hein? Tchau, Billy. Até mais tarde. Muito bem, Suzy. Você chegou sã e salva. Tchau, Suzy. Ah, e não se esqueça de levar os seus faróis para consertarem amanhã, hein? Boa noite. Matt, Frank, vejo vocês na próxima. Tchau. Olá, Matt e Frank. Que dia bonito, hein? Amber, o que está acontecendo? Por que você está triste? Ah, pobre Amber. Você perdeu sua sirene? Não se preocupe, Amber. Matt e Frank vão encontrar sua sirene. Vamos falar para eles o que aconteceu? Matt, Frank. Amber está em apuros. Ela perdeu a sirene. Vocês precisam ajudá-la a encontrar a sirene de volta. Amber está perto do hospital, Matt, que fica à sua esquerda. Amber, Matt e Frank estão aqui para te ajudar. Ok, Matt e Frank, vamos lá. Vamos olhar no parquinho primeiro. Vamos olhar no parquinho primeiro. Não. Não. Não está aqui. Matt, Frank, talvez devêssemos perguntar a outros carros se eles não viram a sirene da Amber Vamos ir com o Tom, o caminhão de reboque Talvez ele possa nos ajudar Olá Tom, nós estamos procurando pela sirene da Amber Você a viu por acaso? Vamos ir com o Gary, o caminhão de lixo Oi Gary, você viu a sirene da Amber? Animem-se, eu tenho certeza que vocês vão encontrar a sirene da Amber já já O que é isso, Frank? Sim, você está certo, é a sirene Muito bem amigos, mas como é que vamos pegá-la agora? Impressionante Frank, que ótima ideia Muito bem Frank Amber, Matt e Frank encontraram sua sirene Nossa, ela funciona muito bem Muito bem amigos Nos vemos na próxima amigos Começa mais um belo dia na cidade do carro Parece que Matt e Frank estão patrulhando desde cedo hoje Espera um minuto, o que é essa confusão toda? Tomara que não tenham mais lixos espalhados Nós deveríamos dar uma olhada no próximo quarteirão É, vocês estão certos Tem lixo por todo lugar Nossa, tem ainda mais lixo aqui Parece ter em todas as ruas a cidade do carro Tem até mesmo lixo fora do hospital Não se preocupe, Amber O Matt e o Frank já estão cuidando disso O que? Você vai ter que fechar o hospital até que o lixo seja removido? Amigos, a Amber disse que não é seguro manter o hospital aberto com todo esse lixo espalhado por ali Bem pensado, Matt Gary, o caminhão de lixo vai ter que esclarecer isso pra gente rapidinho Acha que o Gary está por trás de tudo isso, Amber? Então é melhor vocês irem para encontrá-lo, garotos Isso está por toda parte Espero que vocês encontrem o Gary logo Olha, aí está o Gary Mas o que ele está fazendo aqui? Você jogou em vez de recolher o lixo, Gary? Então, o que está acontecendo, Gary? Ai, você passou mal a noite toda? Você está certo, Matt Precisamos da Amber para vir ajudar Ei, Amber O Matt e o Frank encontraram o Gary Mas ele está realmente doente Você pode ir para o parque agora? Uhum O que você acha que aconteceu com ele, Amber? Ele está sobrecarregado de trabalho? Então é melhor deixar ele relaxado E reabastecê-lo, né? Obrigado, Frank Ahn, Matt Por acaso você tem um galão de combustível? Parece que agora o Gary está se sentindo muito melhor Nossa! Você está pronto para recolher as caçambas de lixo, Gary Bem, talvez você deva começar pelo hospital A Amber teve que fechar mais cedo Porque não era seguro ficar aberto Com todo esse lixo para fora Muito bem! Parece que a cidade do carro em breve Ficará limpinha novamente Bom trabalho a todos! Tchau, tchau on yon Tchau, tchau! Tchau, tchau tchau